Estou indo embora Por favor não implora Que o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Me deixou no beco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Que o homem não chora Estou indo embora Por favor não implora O homem não chora Você foi a culpada Desse amor Desse amor Se acabar Você que destruiu Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Por que o homem não chora Estou indo embora Agora Já está lá fora Por que o homem não chora Já está lá fora Já está lá fora Já está lá fora Assim E aí E aí E aí